Imaginem que é de manhã. Isto vai ser engraçado se efetivamente estiverem a ouvir isto de manhã. Imaginem que é de manhã. Estou na estação à espera de um comboio que supostamente chega às, por exemplo, 8 e 1 quarto. Vocês têm pressa por alguma razão, ou porque têm de ir trabalhar, ou têm aulas, ou não têm nada para fazer e preferem ir passear a horas impróprias em vez de algo mais interessante como dormir, e, de repente, ouvem aquele sonzinho. Pensam. Ah, o comboio vem aí. Mas não. É um aviso de que o comboio que vocês precisam de apanhar àquela hora vai chegar com 5 ou 6 minutos de atraso. É aí que vocês soltam impropérios à voz que vos transmitiu esta informação, mesmo sabendo que ela não vos vai ouvir porque é uma voz gravada. O comboio chega, e atenção, isto é um pormenor importante. Imaginem que estão a ir em direção a Sintra. Reparam que o comboio está vazio e perguntam. Mas que raio? Ora, foi isto que me aconteceu na passada segunda. Toda a gente sabe que na linha de Sintra, de manhã, toda a gente vai para Lisboa. Ao fim da tarde, toda a gente vem de Lisboa. Portanto, tendo em conta que era de manhã, apanhar um comboio para Sintra devia ser estupidamente tranquilo. Entretanto, lembrei-me que há efetivamente pessoas que apanham o comboio entre o Oriente e Sete Rios. Apanhem o metro. Vão a pé. Caminhada matinal. Não deem cabo dos horários dos comboios. Depois é óbvio que há atrasos. Para Lisboa é perfeitamente normal. Há muita gente a entrar e enlatar sardinhas não é fácil. Eu já aprendi que se quiser ir para Lisboa em hora de ponta matinal, tenho de apanhar o comboio anterior ao que realmente quero apanhar. Neste caso, ia apanhar o comboio das 8 e 1 quarto para Sintra. Ia para um mini concerto que começava às 9, mas começou perto das 10. A culpa não foi minha. E tive um mini ataque cardíaco quando soube do nada mini atraso do comboio. Foi aí que me lembrei. A CP tem um crónico problema com atrasos. E não foi há muito tempo que, de modo a tentar resolver este crónico problema com atrasos, a CP resolveu introduzir todo um novo sistema de horários. Não só não resolveu o crónico problema dos atrasos, ainda conseguiu agravar o crónico problema dos atrasos. Acho que não era bem o que eles queriam. Ah, se há mais comboios, então não teremos sardinhas em lata. Pensaram eles que claramente não andam de comboio se não tinham percebido que há indivíduos espíritos a intentar manter a porta aberta só para que todos os amigos entrem, incluindo o Badocha que ainda não conseguiu passar por cima dos pórticos. E nas horas de ponta, as pessoas apanham o primeiro comboio que lhes aparece à frente. Não deixa de haver sardinha enlatada. As pessoas são teimosas e continuam a passar dois minutos da sua vida a tentar entrar num sítio onde não cabe uma agulha, mesmo que cinco minutos depois passe um comboio que vai exatamente para o mesmo sítio. Vá, CP. Agora resolvam lá isso das sardinhas enlatadas. Avisem as pessoas que aquele não é o último comboio da vida delas. Mas não efetuem cocó com isto. Avisem-nas de uma forma simpática. Não desejo que elas se virem contra a voz gravada.